Mãe 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 Não tá nem me dando bola Vem Vem Né? Ai, meu Deus, eu não sei o que eu sei Vamos, tu é lá Vai, Al Quero ver Ó o maluco Tá chegando Tum Falta dois, um, pá Chegou Vai, volta, volta Não pode ficar aqui, vai Vai Vai, Al Vai, vai, vai Não fale, Al Toma folha Vai, vai Tá chegando, tá chegando Aê É, maluco Oi Oi